Oi, gente! Boa noite, meus amores! Ó, gente, isso aqui não é sujeira, não, viu? Por causa de estar muito congestionado, aí começou a laçar o nariz, ó. Sai a pelinha. Gente do céu! Hoje, agora eu tô morrendo de frio. Passei o dia todo, né? Já é quieta, com cobertor, mas tô bem, gente. Tô tomando meus remédios, já não tô tendo, assim, muita tosse, nada. Graças a Deus, mas agora eu vim conversar um pouquinho com vocês, tá bom? E vou falar de novo, gente, uma coisa que me deixa irritada, muito irritada. Aliás, já vou emendar dois canais, já, e deu o contexto que acontecer. Porque nem vale a pena comentar sobre os dois. Porque os dois têm o mesmo... é a mesma coisa, quase. Um é da Lília, mãe de três. E o outro é da Maria... Vida na Rosa com Maria. Gente, pelo amor de Deus! Vamos começar, né? Pela Vida na Rosa com Maria. Que põe aquele título apelativo. Parece que ela teve aula com a Lília, mãe de três. Aula mesmo, porque o vídeo dela é super apelativo. Hoje o vídeo dela começou, ali o título foi... Estou desistindo. Não aguento mais. Aí começa. Com a criança no colo. Falando, por favor, não fale da minha filha. Ela, se a mulher, não tem assunto, gente. Ninguém fala da filha dela. Pelo menos eu... Eu tento olhar lá nos comentários. Eu não vejo nada disso. Não fale da minha filha, porque a minha filha, né? Ela não tem culpa de nada. Minha filha é... Ai, gente. Que mulher chata. Me perdoe, dona Maria. Ô, Maria, você é nova, hein? Mas que chatice. Muda de assunto. Crê-se, credo. E ali eu vou ter que parar, porque senão eu estou sendo muito agredida, atacada por inscritos. Eu não aguento. Eu não sabia que era assim. Mas então eu gosto de já estar sabendo, estar continuando porque quer. E mesmo de três palavras aí, ela já começa. Não, mas eu não vou parar. Eu vou continuar, porque eu tenho que continuar. Eu tenho um propósito da minha vida. E que não sei o que. Ah, me poupe, né, gente? Dela é só isso, tá? Quem quiser, vai lá ver aqui. Não vai ver que eu não estou mentindo. Bem desagradável mesmo essa vida da roça com Maria. Meu Deus, é só lamentações. E não quer que ninguém fale nada. Não tenha canal, pelo amor de Deus. Quem tem canal aqui sabe que as pessoas falam, sim. Quanto mais você pede pra não falar, mais as pessoas vão falar, sim. E da sua filha eu não vejo ninguém falando nada, não. Da filha que deixou o bebê. Pelo menos eu leio em seus comentários, não tem nada disso. Agora já vamos, né, passar de gato pra lebre. Que é bem parecido. Gente, vamos falar da Lilia, mãe de três, né? Gente, a Lilia não prestou contas, né? Da vaquinha online que ela fez, do pix, do dinheiro que ela encadou para o filho, para a celurgia do filho, né? Teve um milagre lá que não foi comprovado. Um milagre é só comprovado quando vai no Vaticano, sei lá onde, e aqui, pelo menos os católicos, né? E não teve nada disso. O moleque sarou. Ela jogou fora aquelas coisas lá, né? Aquelas chapas lá, aquelas tiruladas hérnias e tudo, acabou tudo em nada. E ela não fala mesmo onde está o dinheiro. A casa está de porcelanato do lado do teto até o chão. E ela dá aquela alegria total. E hoje aparece dizendo que tive minha casa invadida. Gente, ninguém invadiu casa de ninguém ali, não, tá? Invadiu casa que eu sei é bem diferente. Ela estava lá fora, feliz da vida, sorrindo, tá? Ela e os três filhos dela. Os vizinhos todos viram. Foi um rapaz que estava fugindo, sei lá de onde, e acabou que pulou pelo muro da casa dela. Pediu para passar. Queria até deixar o celular dele lá, senão que ele não estava fazendo maldade nenhuma para ela. Foi um acontecimento, claro, que qualquer pessoa ficaria assustada. Mas não invadiu a casa dela em nenhum momento, tá bom? Agora, se ela está querendo pôr aquelas cercas elétricas, aquelas coisas lá, já é mais... Eu imaginei já que é mais um pedido, né? Mais um desejo. Ó, querida, acho que agora dessa vez você não vai conseguir não, hein? Você vai ter que enrolar os arame farpado aí e colocar lá você mesmo. Você é louca de gostar de fazer esse tipo de trabalho, né? Então faça, porque eu acho que os seus inscritos não vão ficar mandando dinheirinho para você fazer as suas... As suas reformas, né? Milaborantes. E outra, não teve invasão de casa nenhuma. A pessoa passou pelo quintal, ainda você conversou com a pessoa. Né? Você teve chance de tudo, de trancar o portão, de chamar a polícia. Sabe? Só para comover, minha. Só que a mim você não comove de jeito nenhum. Aí falou que as crianças estavam assustadas, que o menino machucou o pé. Machucou o pé por quê? Não entendi. O homem bateu no pé dele? Porque ela é machucada de criança que bate numa pedra, né? Isso é normal. Gente, olha, eu só vim para falar um oi mesmo para vocês, para não deixar em tudo quieto essas coisas que eu vi, né? Que eu não concordo. Eu estou comentando. Mas é desgastante, viu? Porque não muda. E as duas agora estão assim. É uma apelando mais que a outra. Tá bom? São canais diferentes, cidades diferentes. Bem longe de São Paulo, Estado de São Paulo e Piauí. Mas com a mesma conexão. As duas. Maria, Vida na Rosa com Maria e Lívia, mãe de três. Meu Deus do céu. Hoje a gente vai ter a mente fértil, né? Para pôr títulos apelativos. Gente, por enquanto é só isso. Vou deixar um beijo para vocês, porque minhas duas pernas já estão doendo muito. E eu vou tomar um remedinho para dormir bem, né? Se Deus quiser. E acordar amanhã melhor ainda. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, gente.